Oi, eu sou a Sofia, eu sou da primeira série D do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano. Com base na BNCC, o colégio criou o Projeto Hubs, que tem como objetivo mostrar um pouco mais das quatro áreas de conhecimento para nós alunos. Como eles nos deram a liberdade de escolha, eu escolhi a área de matemática, que tem foco aqui na escola na educação financeira. Eu faço parte do Projeto PIG, que proporciona aos jovens uma ferramenta que os ajuda a organizar suas finanças de uma maneira simples e básica, juntamente ensinando um pouco sobre a área de economia numa linguagem que os faz entender rapidamente. Legenda Adriana Zanotto